A sucuri existe no planeta há milhares de anos, e elas vivem grande parte do tempo nas águas de rios. Seu hábito é semi-aquático, também são apelidadas de anacondas. E hoje vou trazer o parte 2 de ataques de anacondas em humanos. Se você curte esses vídeos, deixe um like que não custa nada. Então vamos ao vídeo. Este homem estava mexendo com essa sucuri que estava em sua residência e quase se dá muito mal. Esse daqui foi pra galera do Mato Grosso, que tem noção dos bichinhos dele, cara. Ele tá mandando seu animal, brother. Não. Este homem também foi mexer nessa sucuri e ela quase o pega. Vejam. E aí 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 Ao tentar imobilizar esta sucuri, ela acaba dando um bote assustando quem estava próximo. Repare que ela quase pega na mão da pessoa que estava segurando a grade. E esse repórter se deu muito mal em meio às gravações. Ao pegar a cobra, ela revida com uma mordida, deixando o repórter tenso. Isso. Você tem a minha mão? Não, não, não. Essa é a cor, não? Você é capaz de atender? Não. 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 Ela está perdendo meu braço. Pera. 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 Não. Não. Não, tá machucando. Tá doendo. Pera. Tá doendo. Estão machucando aqui! Ela não puxa porque ela vai rasgar meu braço! Não puxa! Não puxa! Não puxa porque ela tá rasgando meu braço! Não, não puxa ela! Não puxa nada porque ela tá rasgando meu braço! Espera, espera, Zé! Espera, Zé! Espera, Zé! Ela vai rasgar meu braço! Não, 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 não faz isso não, Zé! Espera, Zé! Espera, por favor, Zé! Espere, espere! Está rasgando minha carne, minha pele! Não, não, não! Espera! Espere! Espere! Espere que está rasgando meu braço! Ela não está sacando, não está abrindo! Eu já não estou indo! Saque a mão daí! Saque a mão daí! Saque, saque! Essa sucuri quase atacou esse barco! E a sorte do homem foi que ela apenas ficou curiosa e quis identificar aquela situação! Caraca! Que lá, véi! Uh! Já este vídeo é clássico! A pessoa sai filmando esta cobra quando ela surpreende com um bote que chega até assustar! E aí, observas! Gostaram do parte 2? Não se esqueça do like e do comentário! Se inscreva no meu canal para me ajudar! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!